Boa noite. Boa noite. Em São Paulo, Dilma e Alckmin acertam financiamento para a linha São Joaquim Brasilândia do metrô. STF libera trabalho externo para Delúvio Soares e mais três condenados no Mensalão Petista. Príncipe Harry visita a Cracolândia sobre forte esquema de segurança. Alemanha desfaz suspeitas, derrota os Estados Unidos e mesmo assim os dois se classificam. Torcedores da Bélgica e da Coreia do Sul acompanham em clima de festa a partida do Itaquerão, que terminou agora há pouco. Soares, o ídolo do Uruguai, é suspenso por nove partidas pela mordida em jogador da Itália. E na Copa das Zebras, produtos das favoritas que caíram fora encalham nas lojas. Movimento Passe Livre realiza mais um ato na Avenida Paulista. A repórter Karina Zasnikoff acompanha a manifestação e tem mais informações. Karina? Gabriel, olha, muitas pessoas chegando aqui ao vão livre do MASP. A polícia estima que pelo menos 300 pessoas já estejam por aqui. Embora elas não estejam se movimentando, a gente vê que muitas pessoas já ocupam a faixa de ônibus aqui no sentido da consolação. Os ônibus estão tendo que desviar desses manifestantes. O ato hoje é contra a prisão do professor Rafael Marques e do estudante Fábio Idec, que foram detidos no protesto da última segunda-feira. O que a gente repara hoje aqui é um policiamento bastante reforçado. Temos tropa de choque, a tropa montada e também muitas viaturas da polícia militar nos dois lados da avenida, inclusive. Um policiamento que também acontece nos arredores aqui da Avenida Paulista. Agora há pouco, a gente acompanhou um grupo de policiais do choque que estão realizando abordagens e revistas já na saída da estação Trianon do metrô. Agora há pouco, também, o comando da polícia militar tentou conversar com as lideranças desse movimento para saber qual seria o itinerário do grupo ou se eles pretendem ficar aqui pelo MASP. Os manifestantes disseram que não há uma liderança para esse protesto de hoje, que, portanto, não há previsão sobre as próximas ações deste grupo. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Karina. Funcionários e estudantes da USP fazem ato por libertação de aluno. Desde as seis horas da manhã, funcionários e estudantes e professores da USP bloquearam os portões da cidade universitária. Pouco depois das nove, eles seguiram em passeata até o Palácio dos Bandeirantes. Entre outras reivindicações, o protesto pede a libertação do aluno e servidor Fábio Arano, detido na segunda-feira durante mais um ato contra a Copa na Avenida Paulista. Ele e o também manifestante Rafael Marques foram indiciados por associação criminosa, porte ilegal de arma e incitação à violência, resistência e desobediência. Os crimes não preveem o pagamento de fiança e eles continuam presos. Em São Paulo, o presidente Dilma Rousseff e o governador Geraldo Alckmin acertam financiamento para a linha 6 do metrô, que vai ligar a estação São Joaquim à Vila Brasilândia. De acordo com o governo paulista, o investimento na linha 6 laranja do metrô totaliza R$ 9,6 bilhões. 39,2% deste montante vem de financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 46,9% serão custeados pela concessionária Move São Paulo, que é a responsável pela implantação, operação e manutenção da linha. Os restantes 13,9% são de recursos próprios do governo do estado. Hoje estamos assinando o financiamento do BNDES de R$ 1,6 bilhão e esse financiamento é importantíssimo porque é uma PPP, uma parceria público-privada. Serão 16 quilômetros ligando a estação São Joaquim, no centro da cidade, à região da Brasilândia, na zona norte da capital. A linha 6 deverá ter 15 estações e receber mais de 630 mil passageiros por dia. A previsão é que ela seja concluída em 2020. Dilma Rousseff anunciou ainda um investimento de R$ 2,642 bilhões em São Paulo, na área de mobilidade urbana e em obras de prevenção contra enchentes. Recurso que vem do PAC-2, Programa de Aceleração do Crescimento. A presidente disse que no país, os investimentos nos setores de transporte, saneamento e habitação sempre foram pequenos e que dependiam da autorização do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Quando nós pagamos o FMI, ele parou de dar palpite de deixar ou não. Então, por que que hoje nós investimos? Nós investimos o que investimos porque decidimos isso com a nossa autonomia. E entre o anúncio de obras e investimentos para a capital paulista, o que chamou a atenção foi o clima de cordialidade entre prefeito, governador e a presidente da república, num ano que promete uma grande disputa eleitoral. A gente sempre deve lembrar que São Paulo, a cidade é grandiosa e por ser grandiosa na complexidade dos problemas, ela exigirá de nós, sistematicamente, mais investimentos, mais obras, mais parceria entre os três níveis. A presidenta sempre mensageira de boas novas para São Paulo. Muito obrigado. E agora à tarde, a presidente Dilma Rousseff participou da cerimônia de posse de novos ministros. Paulo Sérgio Passos assume a pasta dos transportes no lugar de César Borges, que por sua vez vai para a Secretaria de Portos, ambos são do PR. Passos, que já foi ministro da mesma pasta, foi indicado ao cargo para atender a pressão da legenda, que ameaçou deixar a base do governo federal para apoiar o candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, caso não obtivesse mais participação no governo. Com a troca de ministros, o PR deve apoiar a candidatura à reeleição de Dilma Rousseff. E agora vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. Você viu aí o Alckmin feliz, porque a Dilma disse que precisava haver uma coordenação, uma sintonia entre a presidência, estádio e município. Ele não entendeu que o PT está num em outro e está faltando ali no meio, né? Por isso que ele ficou tão feliz, que a presidenta trazia boas notícias para São Paulo. Esse clima não é o clima da campanha, não. O clima da campanha é de baixaria. A presidente Dilma Rousseff acaba, como você viu aí no noticiário, de nomear para o Ministério dos Transportes, Paulo Passos, indicado por Valdemar Costa Neto, que está morando atualmente na Papuda, lá em Brasília. Ele foi condenado à prisão porque é um dos mensaleiros. E o partido, que é controlado por ele, exigiu que a presidente colocasse o Paulo Passos no lugar do César Borges. Tudo baiano, tudo baiano, mas de tendências diferentes. Ela se encontrou com o Gilberto Kassab e disse que o que os unia ali era a coincidência de convicções. Eu sempre ouvi falar que o Gilberto Kassab era de direita, era de esquerda, mas isso não existe mais, isso não existe, né? É isso. Agora, a república é a coisa pública, segundo me ensinou o padre Bernardo, meu professor de latim, res publica, é para ter um alto nível, uma negociação ética, né? Não é o que está aparecendo nesta campanha. Além desse escorregão de Dilma, que tinha demitido o ministro original dos transportes, ao fim do nascimento, na sua faxina, tem também o escorregão do doutor Aécio. O doutor Aécio Neves, tucano, neto de Tancredo, disse alto e bom som que essas dissidências nos partidos ligados ao governo agora devem se comportar da seguinte forma. Suguem o que for possível. O que for possível é o nosso dinheiro. Ele não se lembrou disso. Depois venham e votem em mim. Isso era um lema dos comunistas de antigamente, que diziam que os seus militantes tinham que ir para o governo, pegar tudo do governo e depois votar contra o governo. Ou seja, o Aécio não está ganhando na pesquisa. Dificilmente ganhará a eleição. Mas se houvesse um campeonato de bacharia, ele superou a Dilma com méritos. Larga folga, larga margem. Bom, eu volto terça-feira direto ao assunto. Em Té. Voltamos a falar com a repórter Karina Zasnikoff, que acompanha a manifestação do movimento Passe Livre e tem outras informações. Karina. Gabriel, olha, nesse momento os manifestantes bloqueiam completamente o trânsito aqui na Avenida Paulista, no sentido da consolação. Eles pedem que as duas pessoas que foram detidas na segunda-feira sejam soltas. A polícia também já acompanha esse bloqueio. Um pouco mais atrás aqui do MASP, toda a tropa de choque e a cavalaria já se posicionaram. Não há ainda uma definição se o grupo deve se movimentar, mas já fica bloqueado, portanto, o tráfego de veículos em sentido da consolação aqui na Avenida Paulista. Nós continuamos acompanhando e voltamos com mais informações. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Karina. Em qualquer coisa, pode nos chamar de volta aqui do estúdio. Bem, Salão Petista, relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso libera trabalho externo a mais condenados do processo. São eles o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, os ex-deputados federais, Valdemar Costa Neto e Pedro Corrêa, além do ex-tesoureiro do extinto PL, Jacinto Lamas. Ontem à noite, o plenário do STF já havia permitido trabalho fora da cadeia para o ex-ministro José Dirceu. As decisões contrariam a posição tomada pelo presidente do Supremo e então relator do processo do Mensalão, Joaquim Barbosa, que negou o benefício do trabalho externo aos condenados por entender que eles não tinham direito, já que não tinham cumprido um sexto da pena. Essa tese foi derrubada por maioria pelo plenário do Supremo. Prefeito Fernando Haddad exonera secretário das subprefeituras Ricardo Teixeira, que também ocupou a pasta do verde do meio ambiente no início da gestão petista. A prefeitura cumpre ordem judicial do início de junho, que determinava a exoneração de Teixeira, porque ele foi condenado por improbidade administrativa em 2007. Na ocasião, a justiça entendeu que ele autorizou a contratação, sem licitação, de um escritório de advocacia para prestar serviços relativos à construção do rodoanel Mário Covas. Na época, Ricardo Teixeira era diretor da Dersa. A exoneração foi publicada no Diário Oficial. E com esta exoneração, Walter Antônio da Rocha passa a ser o novo secretário. Ele também foi condenado no mesmo processo do agora ex-secretário Ricardo Teixeira. Em visita ao Brasil, o príncipe Harry passou hoje por São Paulo. Ele esteve na Cracolândia. As ruas da região foram lavadas horas antes dele chegar e também os dependentes químicos foram retirados do trecho pelo qual Harry iria circular. Não foi bem com a famosa pontualidade britânica. O príncipe Harry chegou cerca de 10 minutos atrasado ao centro de São Paulo, acompanhado do prefeito Fernando Haddad. A visita despertou muita curiosidade. Para mim é novidade, né? Diferente, né? A gente não está acostumada com isso. Falei com o príncipe. Não vou ser a princesa dele porque eu já tenho o meu príncipe. Eles percorreram a pé algumas ruas da Cracolândia, que foram lavadas pouco antes. Também não haviam usuários de drogas por onde o príncipe passou. Depois do príncipe Harry passar por ruas aqui da Cracolândia, todas muito limpas, sem ninguém, mas com muita segurança, ele veio conhecer pessoalmente o projeto de braços abertos da prefeitura de São Paulo. Mas o que ele não conheceu foi onde estão exatamente os usuários de drogas. Aqui, neste outro ponto. Uma grande maioria delas não estão no programa e que nós pretendemos trazê-las para o programa. Esse é um trabalho diário de convencimento para que essas pessoas passem a integrar o programa. A visita continuou, para o outro lado. O príncipe conheceu também o posto de onde os participantes do projeto saem para varrer a região. O programa de redução de danos atende cerca de 400 usuários de drogas que recebem trabalho, hospedagem em hotéis do entorno, três refeições por dia e atendimento psicológico. Mas muitos reclamaram que foi difícil ver o príncipe. Sem poder chegar perto, esta usuária de drogas em reabilitação se exaltou. Outros, como o Hélio, daram um jeitinho. Teve que subir o carrinho. É. E todo mundo queria alugar meu carrinho. Com o tumulto, a visita, que continuaria por mais um quarteirão, foi encerrada. O príncipe foi embora sem conceder entrevistas. Vinte pertinho. Não deu tanta atenção, acho que foi muita mídia. Maravilhoso. É um privilégio para a gente. Sempre bom ser exemplo para alguém. Tomara que ele gostou e leva para lá, para eles. Foi um dia importante, eu acho, para dar visibilidade a isso que é tão novo na América Latina, mas muito conhecido na Europa, Estados Unidos e Canadá. Que é a política de redução de danos, com abertura de oportunidades, para as pessoas superarem as suas dificuldades e resgatarem a sua dignidade. Chuva castiga Recife e atrapalha a ida de torcedores à Arena Pernambuco para a partida entre Alemanha e Estados Unidos. As fortes chuvas que atingiram a capital pernambucana nas últimas 24 horas provocaram alagamentos em importantes ruas, o que dificultou a chegada de torcedores e das delegações à Arena Pernambuco. Os turistas ficaram impressionados com a força da água. Alguns reclamaram e mostraram indignação, mas outros encararam a situação com bom humor e não perderam a animação. E agora mais notícias da Copa com Estela Gontígio e Celso Cardoso. Definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo, os últimos classificados foram conhecidos agora há pouco. Celso Cardoso, é com você. Na Arena da Baixada, em Curitiba, a Argélia conseguiu a vaga nas oitavas de final a empatar em 1x1 com a Rússia. E na Arena Corinthians, em São Paulo, a já classificada Bélgica, venceu por 1x0 a Coreia do Sul. Bélgica com 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento veio como grande surpresa da Copa do Mundo, mas não correspondeu apesar da campanha de três vitórias seguidas. O futebol em campo não mostrou muita surpresa. Interessante que agora a gente já tem tudo definido, né? Os confrontos das oitavas de final. Temos aí um Brasil e Chile. Argentina e Argélia. É, no lado brasileiro. Vamos por partes, olha. Brasil e Chile, Uruguai e Colômbia. O vencedor desse confronto pega o Brasil, se passar pelo Chile nas quartas de final. Aí, nesse mesmo lado da chave, temos Alemanha e Argélia. Alemanha e Argélia. E a França brigando com a Nigéria desse lado. Aí, do outro lado da chave, a gente tem a Holanda enfrentando o México, Costa Rica pegando a Grécia, a Argentina tem a Suíça pela frente e a Bélgica também está ali no caminho da Argentina. E a última partida da primeira fase da Copa do Mundo foi de festa para as torcidas da Bélgica e da Coreia do Sul. Antes do jogo que ocorreu na Arena Corinthians, aqui em São Paulo, a comunidade coreana realizou um evento no bairro do Bom Retiro, com comidas típicas da região do país. Já os turistas belgas, que foram ao estádio com a seleção já classificada, esbanjaram simpatia ao adotar uma música bem brasileira, com uma espécie de hino. O toque milenar dos tambores anuncia a festa. Nas barraquinhas, os sabores da Coreia oferecidos de graça. Tinha fila para experimentar as bebidas, em especial uma água ardente de arroz. Parece um saque comum, bem gostoso. Parece uma bebida alcoólica, mais fraquinha. Gostou? Gostei. O prato de acelga refogada com molho apimentado é o arroz com feijão da Coreia. Populares também são as carnes, com tempero adocicado e picante. É gostosa, mas é muito apimentada. Para quem não é acostumado com pimenta, é bem forte, mas é bem saborosa. O evento, patrocinado pelo governo da Coreia, quis aproveitar o dia festivo de decisão no Mundial para mostrar aos brasileiros um pouco da culinária tradicional do país. De cultura tão diferente da nossa, que a gente fica até um pouco apreensivo com o que vai encontrar no prato. Sempre tem aqueles boatos, não tão boatos, assim, de que os coreanos, chineses, comem carne de cachorro, gato. Você ficou preocupada? Fiquei, mas não é nada que a gente não possa falar, porque é cultura. A porta-voz do evento tranquiliza. Carne de cachorro é uma coisa bem antiga, é uma tradição, mas hoje em dia está sumindo. E aqui não tem carne de cachorro? Aqui, olha, aqui nesse evento não, 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 não. Mas em dia de disputa na Copa, a prioridade é outra. Estou indo embora para ver o jogo. Vai torcer pela Coreia? Claro. Não o placar? 2 a 0 para a Coreia. Otimistas também são os coreanos a caminho do estádio. Coreia ganha no Belguia. Mas, já na Estação da Luz, de onde sai o trem que leva as torcidas à Arena Corinthians, predominam os favoritos. Os belgas, que adotaram como uma espécie de hino da Copa, uma canção muito familiar aos brasileiros. Brasil! 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 Esse torcedor explica que o clássico de Ari Barroso, nosso hino informal, é uma música muito conhecida no país dele. Uma música que no Bélgico é popular. Esse outro diz que a canção acabou sendo associada à alegria de ter a seleção classificada para o Mundial, depois de muitos anos fora da Copa. E mesmo que deixem a desejar na letra, a melodia faz a torcida belga se juntar num só coro. Torcida é uma das mais animadas pelo que eu vi no estádio. O time só não pode desafinar assim. Não pode. E tem que saber a letra, né? E olha, agora uma notícia séria. Hoje foram presos dois tucos que comercializavam entradas para o jogo Coreia e Bélgica na Arena Corinthians. A polícia apurava se eles fazem parte de um esquema internacional de cambistas. As detenções aconteceram em um hotel nos jardins. Os estrangeiros cobravam R$ 1.500 por entrada. A dupla estava com sete ingressos. As vendas aconteciam pela internet. Eles foram denunciados após um comprador suspeitar que a venda se tratava de um golpe devido à demora na entrega. Os cambistas alegaram que os tickets vieram da Espanha. A venda de ingressos por terceiros é proibida pela FIFA. Os dois detidos vão responder por crime contra a economia popular. E um pouco mais cedo, a Alemanha e Estados Unidos jogaram na Arena Pernambuco. E os alemães venceram garantindo a primeira colocação no grupo. Apesar da derrota, os americanos também avançaram. Pela última rodada do Grupo G, Alemanha e Estados Unidos disputaram a primeira colocação na Arena Pernambuco. Os alemães começaram dominando a partida, trocando passes rápidos e cruzando bolas na área. Ao longo da primeira etapa, a partida foi se equilibrando e os dois times foram para o vestiário sem marcar. No segundo tempo, a Alemanha abriu o placar logo aos cinco minutos. Matt Säcker cabeceou na área e o goleiro Howard defendeu, mas deu rebote para Thomas Müller, que bateu colocado para marcar seu quarto gol nessa Copa. E ficou nisso. 1 a 0 para a Alemanha. Com o resultado, os alemães se classificaram em primeiro lugar. Apesar da derrota, os Estados Unidos também avançaram para as oitavas de final. Celso, a Alemanha mantendo aí seu favoritismo, favorita até para o título, né? E bacana também que não correspondeu àquela expectativa de jogo de compadres. O Klisman foi técnico da seleção alemã, trabalhou com o Joaquim Love. Enfim, e hoje é técnico dos Estados Unidos. E o empate bastava para as duas equipes. A Alemanha venceu com o gol de Thomas Müller. Agora artilheiro da Copa também ao lado do Messi e do Neymar com quatro gols. E o Klisman, à frente dos Estados Unidos, também avança, né? Quer dizer, foi um belo trabalho da seleção norte-americana que faz uma bela Copa do Mundo apesar dessa derrota para a Alemanha. Agora a Alemanha é muito forte. E seguindo a lógica, poderemos ter aí uma Alemanha e Brasil nas semifinais. Partida disputadíssima, né? Alguns alemães se reuniram no Instituto Goethe, em São Paulo, para acompanhar o fechamento da primeira fase da Copa do Mundo. E em clima amistoso, parte da colônia alemã, que vive em São Paulo, comemorou mais um triunfo da seleção favorita ao título. O garotinho com a camisa da Alemanha arrisca alguns passinhos de samba. É assim, misturando as culturas que a comunidade germânica assistiu ao jogo contra os Estados Unidos no Instituto Goethe, em São Paulo. É gostoso, sei que com a turma da Alemanha, né? Uma ou um, tetra. Deu para perceber que os torcedores não ficaram muito satisfeitos com o desempenho contra os Estados Unidos. Mas é a partir de agora que a Alemanha vai ter que provar que é uma das favoritas ao título, que não é conquistado pelo país há 24 anos. Acho agora, na verdade, agora vai começar a Copa, né? Porque é um jogo só, que perde e sai, né? Agora vamos ver quem vai ganhar. As minhas apostas, gente, né? Alemanha e Argentina no final, 2x1, tá? Lembra isso, tá? Alemanha e Portugal venceu, mas não comemorou. O direito ao gol de Cristiano Ronaldo foi uma vitória melancólica dos portugueses que se despediram do Mundial. Estádio Nacional em Brasília, Portugal saiu na frente com um gol contra de Joe Boy. Asamoah Jean empatou para os ganeses, 1x1. Mas Cristiano Ronaldo, aos 35 do segundo tempo, marcou o primeiro gol dele na Copa do Mundo e definiu o placar. Portugal eliminado 2, Gana também desclassificada 1. Bom, e na Copa das Zebras, alguns comerciantes estão tendo prejuízo. É, Estela, por causa da eliminação de seleções consideradas favoritas, camisas e produtos dos times que deram adeus ao Mundial estão encalhados no comércio popular. Fora da Copa e encalhadas na prateleira. As camisas das seleções europeias que decepcionaram no Mundial agora estão na promoção. Inglaterra, Itália, Espanha, foi a decepção da Copa. E a Zebra não está só dentro de campo. Camisas de seleções com menos tradição no futebol foram tão procuradas que o estoque acabou. Bélgica, acabou tudo. Acabou as bandeiras, acabou as camisas. Hoje, logo cedo, eles estiveram aqui fazendo a maior festa. O que tinha, eles compraram. A dica dos especialistas para a fase de mata-mata do Mundial é não segurar mercadoria. O Sebrae, por exemplo, alerta os comerciantes que é hora de queimar estoques com descontos ou na base do Compre 2 e leve 3. Em alta mesmo aqui no comércio popular de São Paulo, verde e amarelo da nossa seleção. E por enquanto, nada de promoção por aqui. Pelo menos, até a próxima partida. A procura por roupas e acessórios do Brasil ainda é grande. É um reforço agora. Sempre dá uma vontade de comprar algo diferente. Quando ganha, dá. Estamos ganhando, vamos comprar. Mais bagunça aí, porque o uniforme já tem, já. Não veio alguma peruca, chapéu, alguma coisa assim. Na primeira fase, faltou camisa para a gente. Não tinha nem tempo para vender, porque faltou mesmo. Aí compramos bastante também, aí caiu bastante. Aí paramos de comprar agora, estamos vendendo só o que tem, com preço bem mais baixo. Preocupação mesmo só se o Brasil for desclassificado. Mas o vendedor diz que, mesmo assim, não pretende baixar os preços. Embalar tudo nas caixas e esperar mais quatro anos. Eu creio que o Brasil vai ganhar de 3 a 1. Dá-lhe Brasil. E a FIFA foi contundente no julgamento do uruguaio Luiz Soares. A mordida do zagueiro, a mordida no zagueiro Chiellini, da Itália, custou ao atacante a exclusão da Copa do Mundo. Antes do julgamento de Luiz Soares por conta da mordida no ombro de Chiellini na partida contra a Itália, na última rodada da fase de grupo da Copa do Mundo, os companheiros uruguaios tentaram justificar o injustificável. Causa até graça a importância que é dada a uma jogada tão banal enquanto não se dá a um lance potencialmente muito mais perigoso para a saúde do atleta. Mas a boca nervosa de Luiz Soares acabou custando caro para o atacante uruguaio. A comissão disciplinar da FIFA anunciou nesta manhã a punição do atleta. Luiz Soares está suspenso por nove jogos e banido por quatro meses de qualquer atividade relacionada ao futebol. O ex-jogador Ronaldo, integrante do comitê organizador local, participou da coletiva de imprensa onde foi anunciada a punição a Soares e fez uma crítica incisiva, mas também bem-humorada ao comportamento do atacante uruguaio. O futebol tem que manter essa linha de respeito. As pessoas têm que pagar pelo que fazem. Sei que mordida dói. Minhas filhas pequenas até pouco tempo me mordiam e eu punia. Olha, a Argentina também tem um desfalque importante para a sequência do Mundial. O atacante com Agüero está fora da seleção por contusão. A notícia do corte do jogador foi publicada hoje no site do jornal argentino Clarim. Ontem, Agüero sentiu um incômodo na coxa esquerda durante a partida contra a Nigéria e foi substituído aos 35 minutos do primeiro tempo. De acordo com a imprensa argentina, o jogador tem uma lesão muscular de grau 1, mas a Associação de Futebol Argentino não se manifestou sobre a real situação do atacante. O corte de Agüero abre passagem para Ezequiel Olavesi, que substituiu Agüero nas últimas duas partidas e também para Rodrigo Palácio. Os argentinos enfrentam a Suíça em São Paulo na próxima terça-feira, em jogo válido pelas oitavas de final. E agora vamos falar de seleção brasileira. Então vamos direto para Terezópolis, na Grande Aguari, de onde fala ao vivo o repórter Alexandre Silvestre. Grande noite para você, Celso Cardoso, para todo mundo ligado no Jornal da Gazeta. A seleção brasileira está nesse momento a caminho de Belo Horizonte, onde enfrenta o Chile, sábado, 13 horas, no Mineirão, brigando por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes de iniciar a viagem, o técnico Felipão, aqui na Granja Comari, realizou um último treino preparatório, o chamado coletivo. E nesse coletivo, o Luiz Felipe realizou vários experimentos. Um deles, logo no comecinho da atividade, que deve ser confirmado por ele no jogo contra o Chile. Veja na reportagem. Sobra para o Murtosa entregar o colete para Paulinho. Quem rola para vesti-lo é colete de reserva. Fernandinho inicia entre os titulares, cheio de vontade. Fred não abre o placar, porque Jefferson é elástico. Na segunda tentativa, o centroavante põe para dentro. Felipão cobra posicionamento. E Paulinho quer mostrar ao técnico que merece continuar no time. Participa ativamente do treino e empata a peleja. Recebe o carinho de Davi Luiz, zagueiro que no segundo tempo sai de campo com dores nas costas. Antes disso, Escolari havia trocado o lateral direito. Dani Alves, por Maicon. E Maicon, duro na marcação, marca contra. Você mudou de lado, rapaz. Os coletes na mão do professor são uma ameaça. A última mudança é Hulk por Ramírez, enquanto Neymar bate na trave. E Fernandinho, que pode ser a novidade para começar o jogo de sábado contra o Chile, discreto nesse coletivo, contribui com Oscar, que deixa tudo igual. Dois a dois. Acredito eu que essa seja a única mudança para começar o jogo contra o Chile. A única mudança deve ser essa mesmo para iniciar a partida. O Fernandinho no lugar do Paulinho. Em relação ao Davi Luiz, que saiu do treino no intervalo com dores nas costas, ele está apto a jogar, dificilmente ficará fora desse jogo contra o Chile. É apenas uma precaução a saída, foi apenas uma precaução a saída do Davi Luiz desse treinamento. Ele que está administrando essas dores lombares já há algum tempo. Depois do treino, o Fred conversou com a imprensa, falou a respeito do Chile, que é uma equipe muito voluntariosa, bem determinada, que não deve ficar na retranca, não deve atacar também a seleção brasileira. Uma seleção veloz e muito baixinha. Mas, independentemente da altura dos zagueiros, o Fred disse também que esses beques chilenos costumam se posicionar bem na área e atrapalhar os atacantes adversários. E o atacante brasileiro defendeu o atacante uruguaio. Fred falou a respeito daquele que não é vegetariano, o Luiz Soares. Não tem como negar que ele cometeu um erro, mas eu como jogador, como ser humano, compreendendo que lá dentro o jogador está a flor da pele, é tensão, é disputa, é espaço, eu acabo enxergando essa punição como severa demais. É uma punição que pode acabar até com a vida do atleta, né? Muito, quatro meses, nove jogos, e aí todo mundo caindo em cima, criticando o erro que ele cometeu. Eu acho que ele tem que ser punido, sim, mas eu gostaria muito de ver o Soares ainda jogando nessa Copa do Mundo aqui no Brasil. Celso, mas na sua opinião, punição correta da FIFA? Corretíssima, inaceitável, ele é reincidente, já foi punido na Holanda, já foi punido na Inglaterra e não aprendeu. Aliás, ele não precisa só de punição, como bem fez a FIFA, merece tratamento. Julgamento do atleta Oscar Pistório está previsto para ser retomado na segunda-feira. Ele é acusado de matar ex-namorada. O crime aconteceu em julho do ano passado. Amanhã será finalizada a série de avaliações psiquiátricas de 30 dias a que Pistórios foi submetido. Com os testes, a justiça quer saber se ele pode ser responsabilizado pela morte da namorada, Riva Steenkamp. Na segunda-feira, o julgamento que acontece na África do Sul deve ser retomado. Pistórios alega que assassinou a namorada após confundi-la com um ladrão. Já a promotoria afirma que o crime foi premeditado. O julgamento de Pistórios começou em março. Amanhã tem mais, Estela. Muito obrigada, Celso. Boa noite. E é com você, Gabriel. Poucas mudanças no tempo aqui em São Paulo. Os termômetros à tarde ficaram perto da marca dos 30 graus no litoral, em boa parte do interior paulista. Na capital, a máxima chegou aos 26 e o tempo deve continuar seco. Segundo os meteorologistas, não vai chover nos próximos 10 dias aqui na capital paulista. Então vamos ver como fica o tempo amanhã no Brasil e em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A chuva não dá trégua em Santa Catarina e continua mantido o alerta para deslizamentos de terra. É que o sistema de baixa pressão fortalece as áreas de instabilidade, provocando chuvas volumosas e constantes entre o norte gaúcho e a metade sul do Paraná. Chove também, mas de forma moderada em toda a faixa litorânea nordestina e do Pará ao Amazonas. A máxima amanhã não passa dos 20 graus em Florianópolis, mas chega aos 26 em Belo Horizonte e aos 31 no Rio de Janeiro. Para os paulistas, esse sistema que está no sul do Brasil provoca o aumento da nebulosidade no sul e oeste do estado, mas não chove. Nas outras regiões, o sol brilha forte e faz bastante calor. Os termômetros chegam à marca dos 31 graus em Arasatuba e dos 32 em Votuporanga. Temperaturas na casa dos 30 graus também em Ribeirão Preto e em São José do Rio Preto. Na costa, dia ensolarado e bem parecido com essa quinta-feira. Máxima de 29 graus amanhã. Aqui na Grande São Paulo, o tempo continua firme e, segundo os meteorologistas, não deve chover nos próximos 10 dias. A máxima amanhã vai bater na casa dos 27 graus. No sábado, 26 e no domingo, a nebulosidade mantém as temperaturas mais baixas e a máxima prevista é de 23 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! E vamos agora à entrevista do dia com Maria Elidia Flandoli. São Paulo vive a pior crise de escassez de água dos últimos 80 anos. minutos para falar das causas e também dos mecanismos para prevenção à falta d'água. Hoje, entrevisto Malu Ribeiro, que é coordenadora da Rede das Águas da Fundação SOS Mata Atlântica. Malu, muito obrigada por estar conosco. Boa noite, a gente é que agradece. Bom, Malu, o que é que explica termos chegado a esse ponto? Bom, são três fatores, basicamente. A questão do clima, nós tivemos realmente um fenômeno aí que elevou as temperaturas no final do ano passado, início desse ano. E temos a falta de chuva, em médias, que há 80 anos não ocorriam. Nos próximos 10 dias, acabamos de ver, nem pensar. Nem pensar, não vai chover. E para complicar essa situação, o agravante é que o consumo aumentou muito. As regiões do sistema canstareira, a região de Piracicaba, as regiões metropolitanas de Sorocaba, Campinas e São Paulo, tiveram um crescimento econômico muito pujante, atividades industriais, agricultura, vários usos da água. E as populações aumentaram com isso, a pressão sobre o recurso natural aumentou. Quer dizer, nós crescemos em demanda de uso da água oito vezes nessa última década. E os nossos rios estão poluídos, aumentou o desmatamento, o que prejudica a conservação de nascentes e de reservatórios. E a gente fica, então, à mercê agora de uma mudança de comportamento, de uma mudança de atitude dos usuários. Malu, nós estamos em ano eleitoral e a cobrança tem sido muito grande do governador, que é candidato à reeleição. Eu tenho entrevistado os demais candidatos, mas todos cobram e a responsabilidade do governo de São Paulo, no caso do governo do PSDB, pelo que está acontecendo agora. É justa essa cobrança? Não, não é justa. Eu costumo dizer, sem nenhuma paixão, embora seja paulista, que o Estado de São Paulo reúne a maior excelência técnica na área de recursos hídricos, as universidades, um sistema de gestão que pressupõe a participação da sociedade, das indústrias, da agricultura. Nós temos tecnologia e se não fosse a expertise e a eficiência técnica de todo o sistema de recursos hídricos do Estado de São Paulo, essa situação seria muito pior. Ou seja, em resumo, se isso tivesse acontecido nas mesmas proporções em outros estados do Brasil, onde o saneamento não tem tanto investimento e tanta capacidade de medidas rápidas, como, por exemplo, começar a usar rapidamente o volume morto, começar a buscar outras alternativas, diminuir o desperdício de água na rede, que no Brasil a média é 40%, a Sabesp conseguiu reduzir isso em 50%, a nossa situação iria estar muito pior. E é muito positivo você ter um governador, um homem público, a maior autoridade do Estado, assumindo a responsabilidade publicamente da gestão da água. É a primeira vez que isso acontece e a água tem, sim, que está sempre na agenda política. Agora, muitos especialistas têm dito que o racionamento deveria ter acontecido há um tempo passado para evitar esse pico de crise e o risco da falta d'água. Concorda que o racionamento seria a saída para evitar? Não, de forma alguma. O racionamento, ele pode gerar problemas, inclusive de saúde pública, e penalizar aquelas pessoas que são as desprovidas de condições econômicas. Tem uma classe social inferior, ou não tem caixas d'água e não tem acesso, moram em áreas irregulares, principalmente nós temos essa realidade, isso é muito difícil na região metropolitana de São Paulo. Mas, sobretudo, o racionamento é uma medida extremamente radical. Tem muitas cidades no interior do Estado, Itu, Campinas, Indaiatuba, enfrentando racionamentos já desde fevereiro diário. Isso rompe rede, aumenta o desperdício, faz com que as pessoas guardem a água em baldes e tal, e com essas altas temperaturas isso prolifera dengue. É um problema gravíssimo, vejam o dengue em Campinas no inverno. Então, a forma escolhida, que foi a de premiar o cidadão que aderiu à economia voluntária, foi uma forma muito mais inteligente. E foi bem sucedida? Está sendo bem sucedida? Olha, para nossa surpresa, hoje nós tivemos uma reunião com esse grupo anticrise técnico, e 90% da população que é abastecida pelo Cantareira aderiu a essa campanha. A maior dificuldade está sendo nas pessoas que moram em prédios, em condomínios, onde você não tem a medição individual nas casas. E aí a pessoa não assume esse comportamento. Individualmente. Individualmente. Quer dizer, a gente precisa enfrentar isso, colocar a tecnologia, os condomínios, talvez até um concurso, uma premiação. Todo mundo vestir a camisa porque a crise é grave, é séria e não vai chover. E a questão do desperdício? Porque quando a gente fala em desperdício, o cidadão comum, as casas, a gente vê muita gente preocupada, como racionalizar o uso da água. Mas e as empresas? A agricultura, você mencionou agora há pouco como sendo um problema também. As próprias concessionárias, a água, até chegar ao consumidor, fala-se muito de um desperdício aí. Exatamente. O que é feito esse controle? Tem como melhorar isso? Tem, tem como melhorar isso. Isso é tecnologia, isso é política pública e é educação. A agricultura é o setor que mais desperdiça a água no Brasil, cerca de 70% com a agricultura irrigada. As indústrias cerca de 20% e o usuário comum, nós, 10%. Só que no nosso caso, é uma região com uma superpopulação, uma grande concentração de atividades econômicas. Então, o nosso papel aqui passa a representar cerca de 30% das condições que a gente tem para enfrentar os próximos meses. Agradeço muito seus esclarecimentos. A gente quer agradecer. Uma boa noite. Muito obrigada, Malu. Boa noite. Obrigada. Gabriel. E voltamos a falar sobre o afastamento do secretário das subprefeituras da capital, Ricardo Teixeira. Em nota enviada agora há pouco, a Prefeitura de São Paulo informou que vai recorrer da decisão da Justiça e destacou que a determinação para a exoneração de Teixeira se deu em função de a ação do Ministério Público Estadual, que não cita Walter Antônio da Rocha, que durante o afastamento de Teixeira vai responder pela pasta. Veja a seguir. A Argentina paga a dívida de 1 bilhão de dólares e evita calote. Protesto no Chile. Estudantes que pedem melhorias na educação entram em confronto. Com a polícia. Economia. Banco Central baixa a previsão de crescimento do PIB deste ano para 1,6%. A estimativa anterior era de crescimento de 2% em 2014. O BC prevê também que a indústria vai recuar 0,4% este ano. Até então, a autoridade monetária estimava que a expansão da indústria seria de 1,5%. Quanto à inflação, o Banco Central acredita que o IPCA vai subir 6,4% neste ano. O governo argentino paga a dívida de 1 bilhão de dólares e evita calote. A parcela da dívida venceria no dia 30 deste mês e o governo da presidente Cristina Kirchner ameaçou não realizar o pagamento, o que assustou o mercado financeiro. Hoje, a Argentina depositou 1 bilhão de dólares como pagamento da parcela de sua dívida reestruturada e, com isso, evitou um calote aos credores. O ministro da Economia da Argentina, Axel Kicillof, afirmou que o país cumpriu sua parte no contrato. Na semana passada, a Argentina perdeu uma disputa judicial nos Estados Unidos, referente à outra parte da dívida. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar da Costa Rica, país pequenininho que virou notícia pelo desempenho surpreendente no futebol. Mas a Costa Rica é surpreendente também por outras coisas. Tem um bom sistema público de saúde. As pessoas por lá vivem 5 anos a mais do que no Brasil. A mortalidade infantil é metade da brasileira. E mesmo com a renda per capita só um pouquinho maior do que a nossa, eles têm uma sociedade menos desigual. Só um quinto da população é pobre. É um país com menos de 5 milhões de habitantes. Ele fica no comecinho da América Central. Tem a Colômbia, o Panamá e a Costa Rica vem logo em cima. A Costa Rica não tem a mesma história de golpes de Estado, com mortes aos milhares, como em seus vizinhos centro-americanos. O país não tem forças armadas. Acabou com elas em 1948, depois de uma curta guerra civil. Sem precisar sustentar o Exército, sobra mais dinheiro para a educação. A Costa Rica tem menos de 3% de analfabetos. No Brasil são quase 4 vezes mais. A Costa Rica elegeu como presidente em abril o historiador de centro-esquerda Luiz Guilherme Solis. Ele ontem baixou um decreto em que proíbe que o nome dele apareça em cartazes com obras do governo ou em placas de inauguração. Vocês podem pensar que é demagogia. Mas a democracia costarriquinha tem um poder político menos personalizado. Não gosta muito dessa história de salvadores da pátria, como existe no Brasil, na Argentina ou na Venezuela. Em 2002 foi descoberto um escândalo de corrupção. Dois ex-presidentes foram parar na cadeia. E para terminar, uma historinha curiosa. Há uns 40 anos o presidente da Costa Rica era Dom Pepe Figueires. Certa tarde ele é informado de que no aeroporto desceu um avião sequestrado. O sequestrador era um estudante da Nicarágua que queria levar o avião para Cuba. Dom Pepe foi até o aeroporto, entrou no avião, tomou a arma do sequestrador, deu-lhe uns tapas e disse para ele que ele estava energonhando o pai e a mãe dele. É assim que o mundo gira. Boa noite. No Chile, protesto de professores e estudantes termina em confronto com a polícia. A manifestação aconteceu na capital Santiago. Os estudantes vêm pressionando o governo a rever a qualidade do ensino. Eles também reclamam do alto custo do ensino superior. Durante o protesto, manifestantes atiraram pedras contra a polícia que revidou com bombas de gás lacrimogêneo e utilizou canhões d'água para dispersar o ato. Os estudantes cobram a presidente Michelle Bachelet que querem que ela cumpra promessas de campanha que envolviam a gratuidade na educação. Em documento, o Vaticano afirma que gays e seus filhos não deveriam ser discriminados pela Igreja Católica. O documento de 75 páginas é resultado de um trabalho que vai ser apresentado durante um encontro de bispos em outubro. O texto afirma que a Igreja Católica, mesmo se opondo ao casamento gay, deve receber os filhos de casais homossexuais com igual dignidade. Relatório mostra que ex-apresentador da BBC, Jimmy Savile, abusou sexualmente de vítimas que tinham entre 5 e 75 anos de idade. As revelações surgiram após a morte do jornalista em 2011. Ele é apontado como um dos piores criminosos sexuais da Grã-Bretanha. Segundo investigações, Savile abusava de pacientes, visitantes e funcionários de hospitais. O relatório afirma ainda que ele posava para fotos e tinha atos sexuais com corpos em um necrotério. Governo australiano anuncia que vai mudar a área de buscas do avião da Malaysian Airlines, que caiu há pouco mais de três meses. A decisão levou em conta uma nova análise de dados de satélite. Agora, as investigações se concentrarão ao sul da costa oeste do país. O avião desapareceu no último dia 8 de março, com 239 pessoas a bordo, quando seguia para Pequim. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram as nossas principais notícias. Em São Paulo, Dilma e Alckmin acertam financiamento para a linha São Joaquim, em Brasilândia do metrô. A STF libera trabalho externo para Delúbio Soares e mais três condenados no Mensalão Petista. Príncipe Harry visita a Cracolândia sob forte esquema de segurança. A Alemanha desfaz suspeitas, derrota os Estados Unidos e mesmo assim os dois se classificam. Torcedores da Bélgica e da Coreia do Sul acompanharam em clima de festa a partida do Itaquerão. Soares, o ídolo do Uruguai, é suspenso por nove partidas pela mordida em jogador da Itália. E na Copa das Zebras, produtos das favoritas que caíram fora, encalham nas lojas. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com.br. Jornal da Gazeta, eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10, com mais notícias. E uma última informação, a Avenida Paulista está interditada neste momento por um protesto do movimento Passe Livre. Até mais tarde. O maestro João Carlos Martins fala sobre sua vida e carreira no Tudo Seu. Hoje, 10h30 da noite. Tchau, tchau.